Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero muito que sim! Olha só, amores, me encontrou aqui no Moda Centro Santa Cruz, eu estou aqui, olha, na Lué de Jeans, certo? Eles estão aqui com muitas novidades pra vocês, tem jeans masculino, vai ter também o jeans feminino, uma variedade enorme de modelos, tamanhos, então vamos a esse vídeo, já deixa muito like, deixa o seu comentário, compartilha e vamos que vamos o vídeo. E olha só, amores, aqui eu estou com o Jana Hilda, bom dia! Bom dia! Ó, amiga, vocês fazem views pra todo o Brasil? Aqui é o meu site pra todo o Brasil, nas discussões aqui no Moda Centro, o Filho Correio. Olha que bom, qual o pedido mínimo? Doze peças. Pode misturar, mas qual o pedido? Pode misturar, numeração, modelo, masculino e feminino, pedal, sozinho, saia. Olha que maravilha, muito bom! A gente também trabalha por encomenda, a critério do cliente, pedir um pedido, tem um modelo específico, pede pra gente, que a gente faz também. Olha que bom! E olha só, amores, como a gente falou, né, aqui é a Lué de Jeans, eles trabalham com o segmento feminino e quem está com super novidades pra vocês, que é lançamento aqui da Lué de Jeans, que são as bermudas masculinas, queridinhas, chegaram pra vocês. E aqui tem Baratex, gente, preço único de apenas R$30,00, tanto os masculinos quanto os femininos. Uma variedade enorme de modelos com preço único de apenas R$30,00, olha. Vai ter shorts pedal, uma variedade linda de modelo, mercadoria toda bem trabalhada, bem costurada. Vai ter o clarinho, vai ter o jeans mais escuro também, ó, pra você levar pra sua loja. Só apenas R$30,00 e tem a numeração completa, né? R$38,00 ao 44,00. Do 36 ao 44, só o pedal, que é do 38 ao 44, né? Aí o shortinho curto é do 36 ao 44 e bermuda, do 36 ao 44 também, as bermudas masculinas. E olha essa variedade de modelos. Os shortinhos femininos, eles estão com bastante variedade de modelos novos. Olha o bolsinho cargo, queridinho, por apenas R$30,00. Vai ter esse modelinho assim por R$30,00. Esse outro modelinho assim também fica de R$30,00. Vai ter com detonado, cintura alta por R$30,00. Vai ter saias também, gente, olha que lindas. Todas do 36 ao 44 por R$30,00 também. Aqui é preço único de apenas R$30,00. Aqui é preço que você leva pra sua loja, revende e lucra muito. O bolsinho aqui também porque a entrega deles são garantida pra todo o Brasil. E as novidades, as queridinhas bermuda masculina pra vocês, né, gente? De apenas R$30,00. Do 36 até o anumeração 44, ó. Jeans com lycra. Olha só, mercadoria muito bem feita, bem trabalhada, bem costurada, vários lavados. Maravilhosa. Então, vem pra loja de jeans. Não perde tempo e vem estocar aí a loja de vocês. Preço baixo, qualidade, direto do fabricante. Olha só, gente. E lembrando pra vocês que aqui semanalmente entra novidades. E o Chega Novidades, ele falou que já é em produção. Novidades saindo pra vocês. Toda semana eles atualizam o catálogo do masculino e também do feminino, certo? Então, é bom você estar sempre acompanhando eles no Instagram, também nos grupos de venda pra vocês ficarem bem atualizados. Olha só, gente. A mercadoria dele é assim, ó. Bem feitinha, bem costurada, bem trabalhada, qualidade, preço baixo e muita variedade, né? Porque eles têm muitos modelos. Tem modelos que não estão aqui no boxe que vocês vão ver através do catálogo, certo? E aqui é fabricação própria pra vocês verem, ó. Lué de jeans, que é a novidade aqui do masculino. É direto do fabricante aí pra sua loja. Então, não perde tempo, não fica de fora e vem já estocar aqui a sua loja, tá bom? Masculino, jeans feminino também, com muita variedade, preço baixo. Olha só, gente. Aqui tá o WhatsApp de venda, 819-9256-8973. O Instagram da marca é Lué de Jeans, Moda Centro Santa Cruz, Setor Amarelo, Rua K, Box 45, certo? Pra vocês entrarem em contato, não perder tempo e acompanhar bastante o perfil da loja. Então é isso, amores. Boas compras, boas parcerias. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.